Agora, gols do Brasileirão Série A. Acompanhe. No sábado, o Fluminense recebeu o Sport no Maracanã e André marcou o primeiro para o time pernambucano. Depois fez o segundo. E o Marco Júnior, de bicicleta, ainda no primeiro tempo, descontou para o Flu. Sport, vivo na luta contra o rebaixamento 2, Fluminense 1. No Couto Pereira, a arbitragem marcou o pênalti para o Coritiba nesse lance. O goleiro Wilson bateu e fez 1 a 0 coxa. O São Paulo virou no segundo tempo com Éder Militão de cabeça e com gol contra do Matheus Galdezani. Coritiba 1, São Paulo 2. No Mineirão, o Paulão, zagueiro, fez de cabeça o gol do Vasco contra o Cruzeiro. No jogo da taça, lá no Itaquerão, Otero marcou para o Atlético Mineiro. Jadson empatou para o Corinthians. Marquinhos Gabriel fez esse golaço para o Timão. E o Fred empatou para o Galo. Final 2 a 2. No Moisés Lucarelli, em Campinas, Luca fez 1 a 0 ponte preta. Danilo Barcelos marcou o segundo. Então começou a virada baiana, com André Lima de cabeça. E depois o Trelles marcou duas vezes. Final, vitória 3, ponte preta rebaixada 2. Lembrando que o jogo acabou aos 39 do segundo tempo, por falta de segurança. Na ressacada em Florianópolis, o experiente Maicon marcou o gol do Havaí. 1 a 0 no Atlético Paranaense. No Rio de Janeiro, Lucas Paquetá marcou para o Flamengo. Ricardo Oliveira apertou o goleiro Muralha e tocou para Bruno Henrique empatar. E o Arthur Gomes marcou o segundo, outra falha do Muralha. Flamengo 1, Santos 2. E em Salvador, o Wellington Paulista, aos 45 do primeiro tempo, marcou o gol da vitória da Chapecoense sobre o Bahia. Em respeito à família brasileira, não mostraremos o lance do Rodrigo com o atacante Trelles, do Vitória. Bicho, que cara louco da cabeça. Ele é muito louco. Ele é irmão do rapaz que era aqui do Goiatuba? É o Edivaldo. Edivaldo Souza. É Edivaldo. Edivaldo Costa. É Edivaldo Costa. Edivaldo Costa. Que homem maluco, hein, gente? E eu tinha ouvido uma entrevista desse cidadão, rapaz, ele falando justamente desse negócio que a ponte tinha sido prejudicada com muitas expulsões. Então, o que é que ele fez? E teve um companheiro dele, outro zagueiro, chegou lá e falou, você está vendo o que você fez? Falando, você é doido? Olha aí, você é doido, você é maluco? Agora sim... Como é que é o nome do outro zagueiro? Luan Pérez. Pois é. O cara ficou possuído com ele. Você pegar um jogador assim, na idade do Rodrigo, final de carreira, melancólico para ele. E ele jogou bem aqui no Goiás, né? Problemático, ele seis dias agrediu aquele treinador, o Milton Mendes. Foi. É, o cara foi cumprimentar ele. Tinha arrumado uma confusão com o Fred, quando estava no Vasco. Não, o Fred tem ódio dele. O Milton foi quem? Ele acha que o Milton que dispensou ele do Vasco. Aí agrediu, então o histórico dele é péssimo. Olha aqui, a fatura da Ponte Preta chegou, Zé Roberto. Time cansado e cheio de vícios. Rodrigo. Sheik. Sheik. O Wendel. O Bob. Cajá. Cajá. A fatura chegou. É, o time velho. Começa daí, né? O time velho. E teve bons momentos, né? O time teve bons momentos. Fernando Bob foi desejado por alguns clubes. Por causa do ano passado, né? É, mas tem pouco tempo. O Cajá, ano passado, subiu com Bahia e agora voltou. O Rodrigo, revelação lá da Ponte Preta. E agora voltou no fim de carreira. O goleiro Aranha, apesar do peso, é um grande goleiro, né? Um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. O Sheik é um craque. É, mas essa mistura toda aí não deu certo. Mas esse é o tal do comentário pronto, né? Quando dá no que deu, o time é velho. Se dá certo, o time é experiente. Não, não, não. Desculpa aí. A verdade é uma só. O futebol hoje, o comentário pronto, não, senhor. Um time com essa média de idade no futebol que o principal quesito é preparo físico, Zé Roberto, não vai a lugar nenhum. Qual é a média de idade da Ponte? Ué, vai falando aí. Pega esses caras aí, tudo novinho, né? Não são só eles, não. Ah, não, Zé Roberto. Você falou seis ou sete caras com 35 anos. O Sheik é quase 40, né?